Então aqui, você fez um vídeo ao vivo, porque a gente sabia desses recursos para o vídeo normal, o vídeo gravado que você sobe no Face. Agora para o vídeo ao vivo tinha essa dificuldade de cortar o começo do vídeo e o final do vídeo, e também de pôr uma capa nova. Então você tem um vídeo, aqui um vídeo que subiu ao vivo, você clica duas vezes nele, ele abre nessa parte maior, e vai surgir aqui no cantinho, o três pontinhos. Você clicou em três pontinhos, você abre a tela onde vai aparecer editar vídeo. Apareceu editar vídeo, clicou em editar vídeo, vai ser igual aos vídeos que a gente sobe no Face normal. Tá? Que é assim que está hoje no Face normal. Aqui você põe o título e a miniatura. Então você já pode trocar a miniatura dos vídeos ao vivo, sim. Muita gente fala que não, não pode, não dá para trocar. Dá sim. Clicou em miniatura agora, você escolhe as miniaturas que o vídeo oferece, que estão dentro do vídeo, ou, que é o melhor, igual acontece no YouTube, você pode adicionar uma imagem nova. Então você produziu lá no Face, com aquela chamada bonita, né? Aquelas armações que o pessoal às vezes faz, e coloca o título bonitão lá, e vai atrair mais gente para assistir o seu vídeo. Beleza? Aí clicou, escolheu a imagem, não é o caso, eu não vou trocar agora. A imagem vem para cá, no lugar da figurinha. E no mesmo lugar da figurinha, é onde nós vamos cortar o vídeo, que esse é um recurso legal, que não é muito antigo, não. É um recurso novo para vídeos ao vivo, tá bom? Então aparece aqui, corte de vídeo. Clicou em corte de vídeo, ele mostra como se fosse um editor, igual acontece no YouTube também. E você escolhe, clica aqui, corta o começo do vídeo, e tira aquela parte chata de ficar esperando o povo. E corta o final do vídeo, se acontecer alguma coisa, você ultrapassar lá. Você pode pôr aqui os números, que fica legal também, fica bem certinho, se você souber a numeração certa, o tempo certo. Beleza? Aí deu. Salvar, você está com uma capa nova, e com um começo e um final de vídeo novo. Beleza? Então, ficamos por aqui. Hoje foi essa dica rápida aqui do Caça Viagens. Grande abraço e até a próxima!